Aê, novia, hoje é seu dia de sorte Vai me dar no camarote, só pode, só pode Vai sentar no camarote, só pode, só pode Vai me dar no camarote, só pode, só pode Vai sentar no camarote, só pode, só pode Eu tô embrasado no passinho, elas querem dar pra mim Ô filhão, pede o que quiser, que eu vou te dar Mas por favor não queira ver meu celular A senha do Netflix, a senha do cartão, a senha do Coutstripe Mas não perde a senha da porra do WhatsApp Mas não perde a senha da porra do WhatsApp Mas não perde a senha das conversas, tá ligado Aê, novia, hoje é seu dia de sorte Aê, novia, hoje é seu dia de sorte Vai me dar no camarote, só pode Eu tô embrasado no passinho, elas querem dar pra mim Ô filhão, pede o que quiser, que eu vou te dar Mas por favor não queira ver meu celular A senha do Netflix, a senha do cartão, a senha do Coutstripe Mas não perde a senha da porra do WhatsApp Mas não perde a senha da porra do WhatsApp Eu sofri esses meus conversas, tá ligado